É o item de número 1, relativo à homologação das tarifas de energia e das tarifas de uso dos sistemas de distribuição TURT, referentes às permissionárias de distribuição de energia elétrica, com aniversário em 30 de julho deste ano de 2018. O diretor relator é o Sandoval Feitosa, mas o voto será lido pelo diretor Rodrigo Limpe. As regras de reajuste e revisão tarifária das permissionárias de Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica foram definidas por meio da Resolução Normativa nº 704 de 2016, que aprovou o submódulo 8.4 e a revisão dos submódulos 8.1, 8.2 e 8.3 do PRORET. As permissionárias com data de aniversário contratual em 30 de julho terão seus respectivos processos tarifários calculados a partir da aplicação da metodologia do submódulo 8.4. Em 8 de junho de 2018, o processo foi em Amin distribuído. Amin não, na verdade, é o caso do diretor Sandoval. No período de 5 a 9 de julho de 2018, após a consolidação dos cálculos preliminares do processo tarifário, a SGT encaminhou as planilhas para conhecimento das permissionárias que passarão pelo presente processo tarifário. Na data de 20 de julho de 2018, foram realizadas reuniões com a CERTEL e COPREL a pedido das requerentes, oportunidade em que foram trazidas informações adicionais a respeito dos processos tarifários em avaliação. Em 23 de julho de 2018, a SGT consolidou o cálculo dos processos tarifários das permissionárias na nota técnica 173-2018-SGT-ANEL. Por fim, verificou-se que não constam registradas para as permissionárias em análise inadimplências relativas às obrigações intrasetoriais. É o relatório. Procuradoria. Trata-se de minuta de resolução homologatória, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. As permissionárias que passarão pelo presente processo tarifário assinaram um novo termo aditivo ao contrato de permissão, tendo como consequência os seus processos tarifários definidos a partir da metodologia estabelecida no PRO-RETE 8.4. Na tabela a seguir, apresentam-se as permissionárias envolvidas no processo tarifário em discussão. A tabela 1 lista as 8 permissionárias que fazem aniversário em 30 de julho de 2018. A resolução normativa nº 704-2016 prevê que os custos da parcela B serão atualizados anualmente com os custos pleiteados pela permissionária, limitados aos montantes definidos em critério disciplinado no PRO-RETE. As despesas formadoras da parcela A são atualizadas para a data do reajuste em processamento de acordo com a legislação específica e podem sofrer variações distintas da inflação medida no período analisado. Aplicando-se a metodologia de cálculo do processo tarifário, obteve-se os seguintes efeitos médios para os consumidores de média e baixa tensão das permissionárias. Em geral, as diferenças dos efeitos entre os consumidores de alta e baixa tensão devem-se ao aumento dos custos de energia e transmissão em função da redução dos descontos tarifários e do componente financeiro subvenção para a compensação da baixa densidade de carga. Para a CRERAL, justifica-se um aumento maior para os consumidores conectados na baixa tensão em razão do aumento do pleito de parcela B, que passou de 87% no IRT 2017 para 100% da parcela B teto no presente processo. De uma forma geral, o efeito médio decorreu da atualização dos itens de custo das parcelas A e B, calculado conforme o contrato de permissão, da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual cálculo tarifário para compensação nos 12 meses subsequentes e da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário, que vigoraram até a data deste em processamento. A tabela 3 apresenta os itens de custo que conduziram ao efeito médio. Em relação aos encargos setoriais, destaca-se a CDE, a qual impactou em média 1,92% as permissionárias. Tal impacto decorre do aumento das cotas anuais da CDE para o ano de 2018, conforme resolução homologatória 2358, de 19 de dezembro de 2017. Nos custos de compra de energia, merecem destaque as permissionárias Seriluz, Coperluz, Coprel e Creluz D, cujo elevado efeito provém tanto do aumento da tarifa de suprimento como da retirada dos descontos tarifários no suprimento, conforme dispõe a Lei nº 13.360, de 2016, regulamentada pelo submódulo 8.5 do PRORET. Em relação aos descontos tarifários concedidos às permissionárias, cabe esclarecer que a Lei nº 13.360 estabeleceu que, a partir da definição da subvenção de que trata o parágrafo 4 do artigo 9º, os descontos concedidos às cooperativas de eletrificação rural, concessionárias ou permissionárias nas tarifas de uso do sistema de distribuição e transmissão e nas tarifas de energia serão reduzidos até a sua extinção, sendo essa redução limitada, quando possível, pelo efeito médio do processo tarifário em 10%, conforme o processo submódulo 8.5 do PRORET. O regulamento ainda prescreve que, caso o processo resulte em valores superiores a 10%, sem alteração dos descontos, não haverá redução. Tampouco serão dados novos descontos para atingir o limite. A tabela a seguir mostra os novos descontos para as tarifas de energia e para a TUSD. Destaca-se o processo tarifário da Seraldis, cujo efeito médio final para o consumidor ficou em 14,03%, portanto acima do limite estabelecido pelo regulamento. Dessa forma, não foi possível a retirada dos descontos na tarifa de suprimento. Em geral, os custos de transporte aumentaram devido à redução dos descontos da TUSD. No entanto, para Seriluz e Seraldis, observou-se redução devido à ausência de descontos no processo anterior e em função da queda das tarifas na rede básica homologada pela Resolução Homologatória nº 2.409, de 2018. Em relação aos custos de parcela B, aplicando-se a metodologia constante do submódulo 8.4 do PRORET, a permissionária poderia solicitar o valor de parcela B, limitado aos valores constantes no referido submódulo e atualizados conforme regra de atualização definida. A tabela a seguir mostra os valores de parcela B solicitados e os valores efetivamente considerados nas tarifas. Em reunião realizada com a CERTEL, a empresa reiterou as seguintes solicitações realizadas à SGT durante a instrução do processo tarifário. A necessidade de aumento da parcela B da empresa em R$ 8,4 milhões como antecipação de recursos associadas à construção de linha de distribuição 69KV para interligação à subestação Lagiário 3, sob concessão da Viner Yards, para manter a qualidade dos serviços prestados aos consumidores da empresa. Ainda, segundo a afirmação da permissionária, a subestação de Lagiário 3 entrará em operação em agosto de 2019 e, além disso, o reconhecimento da energia advinda de sua geração própria ao preço de R$ 237,19 por MWh. Com relação ao item 1, não há previsão nos regulamentos de revisão do limite da parcela B, apesar da linha de interligação ser importante à qualidade do fornecimento de energia. Ademais, mesmo se houvesse a possibilidade de reconhecimento do investimento na tarifa, seria necessária a interligação estar em operação e seus ativos registrados na conta contábil 1232.3.01, conforme disciplina o Manual de Contabilidade do Setor Elétrico. Ainda, com relação ao prazo previsto pela CERTEL para a entrada em operação da linha, ressalto esse diferir do prazo constante no CIGET, que aponta para a operação comercial apenas em 2022. Face às argumentações expostas, entendo que esse pleito deve ser indeferido. Com relação ao item 2, a permissionária solicitou que as suas usinas fossem valoradas ao preço de R$ 237,19. Posteriormente, em nova reunião com a empresa, realizada em 20 de julho de 2018 na sede da ANEL, esta solicitou o valor alternativo de R$ 156,56. Neste ponto, a SGT destacou que o critério de valoração da geração própria não irá alterar as tarifas finais aos consumidores, uma vez que o impacto seria limitado a 10% com respectiva avaliação da redução dos descontos. No entanto, quanto maior o valor considerado para a geração própria, o que se verificaria é reconhecer maior receita para a permissionária, a qual teria origem de recursos da CDE, pois não seria possível manter o mesmo nível de redução dos descontos. Esclareceu ainda que não consta a regra do submódulo 8.4 para a valoração da geração própria aderente à metodologia tarifária simplificada, a qual tem por base pleito dos agentes para os ativos próprios, sua remuneração e manutenção, observados ainda limites definidos pela ANEL. Assim, de forma a garantir eficiência na contratação e até que seja elaborada e debatida tal metodologia para a valoração da geração própria, a área técnica em encaminhamento que eu acompanho optou por adotar como limite de repasse provisório o valor ao qual poderia ser adquirida a energia da supridora principal, R$ 123,54, já considerados os novos descontos. Os gráficos 1 e 2 apresentam a participação de cada segmento de custo na composição da receita da distribuidora, sem contributos, explicitando a proporção da fatura de energia elétrica que se destina a ressarcimento dos custos incorridos no pagamento. Aqui temos o gráfico 1 e 2, com a composição das receitas, sem tributos o gráfico 1 e com tributos o gráfico 2. Aí, quanto aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo desconto tarifário, destaca-se a subvenção para a compensação da baixa densidade de carga. Estabelecida pela Lei nº 13.360, de 2016, essa subvenção deve constar como componente financeiro negativo nos processos tarifários. O mesmo valor será recebido pela permissionária por meio da CDE. Em reunião realizada no dia 20 de julho de 2018, a Coprel solicitou que os efeitos tarifários para os seus consumidores do Grupo A não fossem muito distintos daqueles do Grupo B. A permissionária apresentou alternativas, como a alteração da estrutura tarifária e ou a flexibilização da redução gradual dos descontos na tarifa de energia de suprimento. Sobre a estrutura tarifária, ressalto que, no caso das permissionárias, a sua alteração ocorre no âmbito do processo de revisão tarifária, podendo utilizar como base a de sua supridora principal ou solicitar uma específica, desde que fundamentada em estudos de caracterização de carga do seu mercado. Como a Coprel não apresentou em 2017, momento em que foi homologada a sua revisão tarifária, estrutura tarifária específica de sua área de permissão, entendo que a sua atual estrutura, que é fundamental em sua supridora, deve ser mantida. Com relação à flexibilização na redução gradual dos descontos, destaco que, segundo a SGT, o regulamento prevê que os descontos devem ser reduzidos, observando o efeito médio máximo de 10% aplicados às tarifas. Com a aplicação da subvenção para compensar a densidade de carga, foi possível reduzir completamente os descontos existentes, mantendo-se um efeito médio de 9,28%. Ressalto ainda que a tarifa de energia aplicada pela Coprel a seus consumidores tem o mesmo valor para todos os subgrupos tarifários. Já a TUSD é mais elevada para os consumidores conectados em níveis de tensão inferiores, pois estes fazem uso maior das redes da distribuidora. Portanto, um aumento na TE, decorrente da redução dos descontos já mencionados, impacta percentualmente mais os subgrupos tarifários de maior tensão quando se compõe a soma de TUSD com a TE. Entendo, em análise conjunta com a SGT, que o pedido da Coprel não possui previsão regulatória. No entanto, em face do relevante impacto observado para os consumidores do Grupo A, entendo que seja necessária uma transição na distribuição dos custos entre os níveis de tensão. Assim, estou encaminhando no sentido de incluir os componentes financeiros, visando redistribuir os custos entre TE e TUSD. Com isso, os impactos e efeitos entre os subgrupos tarifários ficam aderentes ao pleto da requerente, conforme apresentado na Tabela 9. A Tabela 6 apresenta a consolidação dos valores dos componentes financeiros. A título de informação apresenta-se no gráfico 3 a seguir, a comparação entre a tarifa residencial, B1 das permissionárias aqui calculadas, e as principais supridoras. Observa-se que algumas delas têm tarifas menores que as tarifas das supridoras. Quanto à subvenção da CDE para descontos tarifários, a Tabela 7 apresenta os valores mensais do subsídio relativos aos descontos tarifários constantes a ser repassados pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a distribuidora, no período de competência de julho de 2018 a junho de 2019, até o décimo dia útil do mês subsequente. Esse valor contempla também um ajuste referente à diferença entre os valores previstos e realizados no período de julho de 2017 a julho de 2018. A CCE é responsável também pelo repasse da subvenção CDE relativos à compensação da baixa densidade de carga das permissionárias em relação às competências de julho de 2018 a junho de 2019. Os valores mensais constam na tabela abaixo. Portanto, diante do exposto e da documentação constante nos autos do processo nº 48.500-002698-2018-21, voto pela emissão de resolução homologatória conforme minuta anexa a fim de aprovar os efeitos médios constantes da Tabela 9, que representa os resultados dos cálculos tarifários das permissionárias com data de aniversário em 30 de julho de 2018. Que a Tabela 9 apresenta o efeito médio para os consumidores cativos de todas as oito permissionárias. Voto também por fixar as tarifas de suprimento das supridoras RGE, Copel e RGE Sul para as permissionárias com data de aniversário em 30 de julho de 2018. Fixar os valores das cotas anuais da conta de desenvolvimento energético e do Proinfa. Homologar os valores mensais de recursos da CDE a ser repassado pela CCE às permissionárias com data de aniversário em 30 de julho de 2018, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. E homologar os valores mensais dos recursos da CDE a ser repassado pela CCE às permissionárias com data de aniversário em 30 de julho de 2018, de modo a custear a baixa densidade de carga das permissionárias. É o voto. Em discussão. Em votação. Acompanho o relator. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora, então, decidiu por aprovar os efeitos médios constantes da tabela 9 a seguir, que representam os resultados dos cálculos tarifários das permissionárias com data de aniversário em 30 de junho de 2018, como segue. Então, as permissionárias são a Seral Distribuição, que tem um efeito médio de 14,03%, que é o mesmo efeito tanto para alta como para baixa tensão. A Sere Luz, que tem um efeito médio geral de 10%, que é o limite, sendo de 10,55% para alta tensão e de 9,35% para baixa tensão. Para a Sermições, tem um efeito médio geral de 6,93%, sendo de 10,50% para alta tensão e 5,70% para baixa tensão. A Sertel, que tem um efeito médio de 10% geral, sendo de 9,80% para alta tensão e 10,12% para baixa tensão. A Coper Luz, um efeito médio de menos 10,34%, sendo de menos 4,56% para alta tensão e de 10,86% para baixa tensão. A Coprel, de 9,28% em média, no geral, sendo 3,60% para alta tensão e 5,78% para baixa tensão. A CRE Luz D, de 10% em média, no geral, sendo de 17,98% para alta tensão e 7,95% para baixa tensão. E a CRE RAL, que é de 10%, sendo 1,64% para alta tensão e 18,17% para baixa tensão. Também decidimos por fixar as tarifas de suprimento das supridoras RGE, COPEU e RGE SUL para essas oito permissionárias que têm a data de aniversário em 30 de junho de 2018. Fixar os valores das cotas anuais da CDE e do PROINFA. Homologar os valores mensais de recursos da CDE a serem repassados pelas CCE às permissionárias, com data de aniversário nesta 30 de junho de 2018, são as oito permissionárias já mencionadas, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. E homologar os valores mensais de recursos também da CDE a serem repassados pelas CCE a peças permissionárias, de modo a custear a baixa densidade de carga das mesmas. Próximo item. Próximo item. Próximo item.